Mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo. Vilani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Perdem a bola. E o Tibi vai pro ataque. Tem espaço na lateral. Pode fazer pra desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Marinho. Marinho. Gara a gara pra empatar. Perdeu! Albas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Se precisar, dá pra tocar. Se precisar, dá pra tocar. Margaio. Com dois gols de vantagem no placar, dava pra ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. Nesse pé, antes de tentar bater de novo pro gol. Salta o goleiro pra fazer a defesa. Atenção, escanteio curto. Corta a defesa na área. Olha só, pra fazer. Gol! Gol! Pra deixar tudo igual. A gente viu que a marcação alta pressionou, roubou a bola e foi parar dentro do gol. A defesa errou feio agora. O Fifa em forma, a bola volta a rolar e o placar é de um a um. Bola enfiada, tem chance. Subiu a bandeira. Ajustado, Caioba. Esse é aquele lance que a gente lamenta demais em campo. Foi impedimento por uma fração de segundo. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. O goleiro vai firme, sem sobra. Uma bola na defesa, numa boa. Corredor livre na lateral. Bola alçada, pra quem? E o lance terminou sem perigo. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo para ele. O placar igual até aqui. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. É pra fazer. Gol! Que jogo! Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo. Eu quero um gol! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Entrega a bola. Passe ruim. Carlos Eduardo. Segue conduzindo no ataque. Defendeu o goleiro. Incrível! Preferiu a bola curdinha. Que chance! Pra empatar! Salva o goleiro. Boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Chegamos à marca de 15 minutos. Vai descendo pro ataque. Carlos Eduardo. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho. Mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. O placar morreu. Marinho. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Bateu pro gol. Salva o goleiro. Era perigosa. Bora no ataque. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. O contra-ataque avança. Olha só. Pra fazer. Salva a regula. Era a posse da bola. Livre. Pode descer pro ataque. Olha a cavadinha. Golaço! De cavadinha. Cacaracara. Ele não perdoa. A marcação gobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E daí foi só questão de dar aquele totózinho por cima. Pra encobrir e fazer o gol. Mostrou muito recurso na finalização. Partida perto do fim. Lígio. Lígio. Escapa da marcação. Vai avançando. Gol! Que pra efeito final muda pouco. A goleada está pronta. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. Apidou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. O time jogou com confiança. E soube controlar bem a partida. A vitória é magra. Mas é justa. Boa atuação dos destaques do time, Caioba. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. A vitória é uma bela atuação coletiva.